Um aplicativo vai ajudar as mulheres vítimas da violência a se protegerem dos agressores É o Amigave, que foi lançado hoje aqui na capital A ferramenta vai oferecer mais rapidez e segurança para mulheres atendidas pelas medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha O sistema faz parte das ações do programa Ceará Pacífico, desenvolvido pelo governo do estado Esta dona de casa, que prefere não se identificar, conta que após oito anos de casada o marido começou a demonstrar sinais de violência Primeiro vieram as agressões verbais e depois as físicas Como era verbal e assim, como eu estou aqui com você e empurrou, mas não machucava Aí foi tipo a história do perdoar, né? Não, é só um empurrão Mas aí quando eu vi que a agressão foi física mesmo e deixou, e foi, né? Que eu fiquei lesada, então eu falei, não, não adianta ficar tentando porque se está assim, então vai ficar mais grave Após o episódio de agressão, a dona de casa conta que pediu por uma medida protetiva Ou seja, o agressor fica impedido por lei de se aproximar da vítima Dois anos depois, ela tem uma ferramenta a mais para garantir que a medida seja respeitada O aplicativo Amigave Ela destaca que o sistema é uma garantia a mais de segurança para ela e outras mulheres na mesma situação O sistema funciona da seguinte forma, caso uma mulher que esteja protegida por uma medida protetiva se encontrar numa situação onde a medida foi desrespeitada com apenas um toque no celular, o sistema é ativado e um pedido de socorro é enviado ao CIOPES De janeiro a outubro deste ano, o juizado da mulher de Fortaleza concedeu 5.161 medidas desse tipo Você está na rua só, encontrou, ninguém te conhece, aí está lá, você encontrou o agressor Aí você não tem como estar diante dele, pegar o telefone e ligar no 90, ligar para a polícia Até falar, porque aí acho que é sinal de represália maior E no caso do aplicativo, você está aqui com o celular na mão O aplicativo fica na frente da tela, como você viu, clicou em cima já rapidinho O aplicativo faz parte das ações do programa Ceará Pacífico Desenvolvido pelo gabinete da vice-governadoria em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e o Tribunal de Justiça do Ceará De acordo com o presidente do TJCE, a ferramenta deve garantir ainda mais a segurança das mulheres protegidas pela medida Elas poderão se proteger também de forma mais moderna do que sair de casa e procurar delegacia ou algum órgão de defesa para se proteger Inicialmente, o projeto piloto deve funcionar dentro da área da Unidade de Segurança 1 localizado no bairro Vicente Pison Mas a previsão é de ampliar o serviço para outras regiões da cidade A vice-governadora do Estado, Isolda Sela, destaca que a violência doméstica tem repercussões negativas e profundas na sociedade e precisa ser combatida Está provado, através de robustas pesquisas, que as crianças que são expostas a estresse nesse extremo relacionado à violência, como pais e mães, muitas vezes irmãos é terrível para o desenvolvimento delas E aí E aí